O ruim aí para o Bolsominion Neymar. O Neymar tá tendo uma péssima semana. Semana de feiradão, tudo mais. O Flávio Bolsonaro começou a tentar empurrar um projeto pra privatizar as praias do Brasil. Era um projeto, assim, bem, mas bem sacana. As praias do Brasil pertencem à União. E aí o Flávio Bolsonaro queria que a União, ou seja, o governo federal, entregasse a área de praias do Brasil para os municípios e também para a iniciativa privada. Ou seja, você tem uma praia ali, vamos supor, em Porto de Galinhas. Essa praia não pertence mais à União que diz que a praia é aberta e é de todos. Não, vai pertencer ao município de Porto de Galinhas, por exemplo. Tem outro nome, né? Mas só pra dar um exemplo. E ali, este município pode simplesmente... É Ipojuca? Não lembro agora o nome. Ele pode simplesmente vender esse trecho aí de areia pra quem eles quiserem. Ó, é trecho, é terra, vamos vender pra quem a gente quiser. E aí, se venderem, por exemplo, pra um hotel ou pra um condomínio, esse hotel pode simplesmente fechar ali e falar, ó, agora é meu, ninguém mais passa aqui. Pela lei do Brasil, hoje, não. Todas as praias são públicas. Se alguém é muito rico e tem uma praia própria, essa pessoa é obrigada a deixar uma entrada, nem que seja pelo mato, mas tem que ter uma entrada pras pessoas que quiserem entrarem na praia. Ah, mas, nossa, Tiago, o cara é muito rico, uma praia afastada e tal. Pode ser afastada, difícil de chegar, mas se alguém quiser ficar lá, tem o direito. Se alguém chegar de barco, tem o direito de ficar, queira ou não. Queira quem mora ali, ou não. Queira o dono do hotel que tá ali, ou não. Na maneira que fez o Eduardo Bolsonaro, eles falavam de uma Cancun brasileira. Porque o projeto aí do Eduardo, do Flávio Bolsonaro, o projeto do Flávio é o seguinte. Durante o governo Bolsonaro, ele foi inúmeras vezes para os Estados Unidos, se encontrou com donos de resorts, de grandes cadeias de resorts e de cassinos. O que ele queria? Um, liberar cassinos no Brasil. Dois, liberar ali resorts no Brasil. Para que toda a costa ali do Nordeste do Brasil, o Bolsonaro fala muito também de Angra dos Reis, Búzios ali, fosse tomada por hotéis cinco estrelas, esses hotéis teriam o direito de fechar a praia, e aí a praia é deles. Então, como a praia é deles, ali não teria, os hóspedes teriam privacidade, teriam isso, e aí só quem pagar aí diárias, para quem não sabe, tem resorts ali, no Brasil, pelo menos, o resort mais barato desses resorts aí, do nível de Cancún, custa quatro, cinco mil reais a diária, como Costa do Sauípe, esses tipos de resorts aí. Tem vários em Poço de Galinhas também, por isso que foi a cidade que eu citei. Em Cancún é bem mais barato, mas no Brasil é caríssimo. E aí o que acontece? Quem quer usar a praia? A população que hoje usa a praia? Hoje você vê uma foto de praia, você vê todo mundo feliz na praia, alguns com o seu isopor, outros consumindo ali do comércio local, é uma coisa que eu não gosto muito, que cada um com a sua música muito alta, se cada um tivesse a sua música baixinha, ok, uma música alta, mas enfim, a praia é democrática, cada um vai lá e fica na praia e aproveita o dia. O que queria Flávio Bolsonaro? Ele queria que não. Então tem praia ali no Rio de Janeiro, por exemplo, em frente é o Copacabana Palace, o Copacabana Palace compra a praia, fecha a praia, esse trecho de areia é só para os hóspedes do Copacabana Palace. Pô, mas eu gosto de ir na praia em Copacabana, pô, vai em outro lugar. Pô, mas do lado tem outro hotel que também comprou a faixa de areia, então não vai mais, não vai mais. Aí geralmente se deixa em Cancun é assim, tem um lugar ali da praia que é pública, o resto você pode até passar caminhando, mas você não pode pegar, montar a sua barraca e ficar ali, porque pertence ao hotel, a grande maioria ali das praias. Algumas pessoas podem até sentar e tal na areia, mas não dá pra montar a sua barraquinha, ficar com a sua cadeira, que eles expulsam e eles têm o direito disso. Eu morei na República Dominicana e é a mesma coisa, igualzinho, eles expulsam mesmo as pessoas. Então o Flávio queria isso para o Brasil e o Neymar passou a apoiar isso. O Neymar é quem estava por trás aí do Flávio Bolsonaro, ao lado do Flávio Bolsonaro nesse projeto, porque o Neymar tem um negócio justo lá em Pernambuco, perto de Porto de Galinhas, ele está ali investindo num mega condomínio que quer ter a praia própria. Eles querem que a praia seja só deles, eles não querem que tenha abertura aí para entrar gente normal. O Neymar quer ficar lá com seus amigos bilionários, o Neymar é bilionário, não é milionário, é bilionário, ele quer ficar lá com os outros bilionários, sem a ralé. É assim que eles pensam, tá? Então o Neymar passou a apoiar isso aí. Eis que chega a Luana Piovani, atriz, e começa a descer a lenha no Neymar. Aqui um trechinho da Luana Piovani, hein? Você sabe fazer tanta merda, como consegue ser tão no mau caráter, né, gente? Porque são muitos históricos, não vou ficar aqui puxando para a gente lembrar quanta merda grave esse garoto, que de garoto não tem porra nenhuma, já fez. Então faz um favor, para todos nós brasileiros, eu já fiz, vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina. Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa, que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha aí pela memória, pensa. Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam assim, mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto. Não adianta ter dinheiro não, tá, gente? Porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista e não ter exemplo. Que foi isso que meu pai e minha mãe me deixou. Me deixou não que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram questão de me deixar como legado. Dignidade. Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem. Como marido, como companheiro. Péssimo. Mas péssimo, péssimo. Se ainda estivesse bombando, né, na carreira, não, mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais lá que não. Não dá mais lá que você, que tá aí, que pensa, que raciocina, né, que é um ser pensante, não é um ser conduzido, não é um ser considerado rebanho. Você que pensa, você que raciocina, você que consegue não ser a maioria conduzida, raciocina. Ele é um... Olha, eu vou falar um negócio. Eu que moro fora do Brasil faz muito tempo. O que os estrangeiros odeiam o Neymar? O que o Neymar faz de ruim pra imagem do brasileiro? A imagem de trapaceiro. Dos jogadores brasileiros, todos. Tudo que é jogador brasileiro tem imagem de trapaceiro. É... Por conta do Neymar. O que o Neymar fez aí em algumas Copas do Mundo de cai, 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 cair pra aqui, cair pra ali, ficar rolando no chão, virou meme no mundo inteiro. Aquilo faz com que muita gente fala ah, todo brasileiro é trapaceiro. Eu sei se eu gosto de trapacear. E qualquer jogador brasileiro que faz uma coisinha assim, nossa, tá vendo? É porque é brasileiro. Aí você vê jogador gringo, jogador aí em inglês, tudo mais, que simula, que faz cera, que cai, que sem motivo, fica três minutos caído e tudo mais. Isso acontece. Você assiste aí jogos internacionais todos. Tem jogador fazendo cera, igualzinho. Tem no Brasil, talvez um pouquinho menos. Tem. Só que quando... É, o Neymar fez num nível tão alto de trapaça, de simulação, e tão mal a simulação dele, que quando qualquer brasileiro faz, já é igual o Neymar. Todo brasileiro é assim, igual o Neymar, trapaceiro. É isso que fez o Neymar. Ela falou, você gostaria que alguém da sua família, sua filha, sua irmã, tivesse alguma coisa com o Neymar? Pelo dinheiro sim, mas tirar o dinheiro do Neymar sobrou o quê? Esse é o problema aí do Neymar. O Neymar ficou bravo. Neymar, 32 anos, bilionário, bilionário, 220 milhões de seguidores no Instagram. Sabe o que vale 220 milhões de seguidores no Instagram? Quer dizer que só de publicidade, se ele parar de jogar futebol, o Neymar vai ganhar aí pelo menos 50 milhões de dólares, pelo menos, no mínimo, 50 milhões de dólares por ano sem fazer nada. Só fazendo story no Instagram. Isso é o mínimo, viu? Vai ganhar muito mais se quiser. Porém, o Neymar, com tudo isso, resolveu o quê? Responder a Luana Piovani. Aqui a resposta do Neymar. Abriu a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? É, quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai atrás dela, que tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora, tem que enfiar um sapato na tua boca, porque você vai falar merda. Aí ele vai falar mais e mais e mais e mais. Falou muito, aí ele fez um story falando que tá cansado de escutar. Cansado de escutar um monte de pi de gente aí, de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passa. Eu imagino o que, será que vive? Passou o menino Neymar. Pois bem, agora essa louca não solta mais o meu nome. Aí ele citou Luana, né? Falou o nome dela. Ele falou, tá cheio de filha aí, cheio de trabalho, vai cuidar da sua vida, põe um sapato na boca e fica quieto. Aí ele, os fãs do Neymar, respondem tudo com o argumento de que, ah, o Neymar ganhou uma Champions League, ganhou uma Libertadores, e a Luana Piovani não ganhou nada. A Luana Piovani ganhou vários prêmios aí de melhor atriz, e o Neymar não ganhou nenhum. Então, a semelhança entre a Luana Piovani e o Neymar é que a Luana Piovani e o Neymar, os dois têm zero bolas de ouro, os dois têm zero Copas do Mundo, que é isso aí que o Neymar fez pelo Brasil. Zero Copa do Mundo, e nunca foi melhor do mundo. É sempre aquela eterna promessa que nunca doem nada.